Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação, começa agora o Boletim TV Universo. Tem início na Câmara dos Deputados, sessão que irá votar a reforma da Previdência. No final da manhã desta quarta-feira, se iniciou a sessão que vai votar o texto base da proposta de emenda à Constituição, que muda as regras do sistema previdenciário. Na sequência, os deputados vão discutir sobre os destaques com sugestão de mudanças na matéria. A PEC necessita de 308 votos para ser aprovada em dois turnos de votação na Câmara. Se aprovado, o texto segue para análise do Senado, onde também deve ser apreciado em dois turnos e depende da aprovação de pelo menos 49 senadores. E as inscrições para a segunda fase do programa Mais Médicos terminam nesta quarta-feira. Nesta edição, as vagas são destinadas aos brasileiros formados no exterior. No total, são 600 oportunidades que não foram ocupadas na primeira fase do programa para médicos, com registro em qualquer Conselho Regional de Medicina do Brasil. As inscrições estão sendo feitas no site do programa e os candidatos aceitos começarão a atuar nos municípios entre 16 de agosto e 25 de setembro. E morre no Rio, aos 77 anos, o jornalista Paula Morim. A TV Record, emissora onde Paula Morim trabalhava desde 2003, confirmou que ele faleceu na madrugada desta quarta-feira. Segundo a emissora, o jornalista saiu para jantar com os amigos na noite de ontem e infartou quando retornou para casa. Ele deixa uma filha e esposa, também jornalista, Georgia Pinheiro. Paula Morim atuou como correspondente internacional em Nova Iorque, nas revistas Realidade e Veja. Na televisão, passou pela extinta Manchete, pela Globo, Bandeirantes e TV Cultura. Nós, da TV Universo, lamentamos a perda de mais um colega de trabalho e deixamos nossos sentimentos à família de Paula Morim. O Boletim TV Universo fica por aqui. Você confere essas e outras notícias em nossas redes sociais. Até mais!